A Jaguar Land Rover anuncia uma grande novidade, sensores para evitar colisões com ciclistas e motociclistas. A vida agradece. A Jaguar Land Rover está desenvolvendo uma série de tecnologias que usa cores, sons e vibrações dentro do carro para alertar o motorista de potenciais acidentes envolvendo bicicletas e motocicletas. Os sensores presentes no carro irão detectar quando um ciclista estiver se aproximando. No entanto, em vez de usar um alerta comum que pode confundir o motorista com outro alerta do carro, o sensor de bicicleta usa luz e som, o que faz o condutor associar rapidamente com situação de perigo. Para ajudar o motorista e entender a localização do ciclista em relação ao carro, o sistema de áudio soa uma buzina igual a clássica de bicicleta no alto-falante mais próximo do ciclista. Desta maneira, o motorista instintivamente saberá a direção de onde vem a bicicleta. O sistema será válido para bicicleta e motocicleta e alertará o motorista sempre que um ciclista tenta ultrapassar o carro, incluindo um leve inflamento do encosto superior do banco, simulando um tapinha no ombro do motorista. Que interessante, hein? A ideia é que o condutor do carro rapidamente olhe para a direção do ciclista para identificar o alerta. Quando o ciclista chega perto do carro, acendem-se luzes ambar LED na janela, no computador de bordo e no para-brisas. Quando ele passa do lado, as luzes ficam vermelhas. O movimento das luzes acompanha o movimento do ciclista. O sistema também irá identificar perigos difíceis de serem vistos pelo condutor do carro. Se um pedestre ou ciclista está atravessando a rua, por exemplo, mas estão atrás de um carro, os sensores irão identificar e direcionar a localização aproximada do objeto em relação ao carro. Se o motorista ignorar os avisos e pisar no acelerador, os sensores fazem vibrar o pedal e deixá-lo um pouco mais rígido, forçando-o a reduzir a velocidade e evitar o confronto. O sensor de bicicleta também previne a abertura das portas do lado de ciclovias ou ciclofaixas, quando o veículo está estacionado, alertando os passageiros de um ciclista se aproximando.